Moça Moça Me espere amanhã Leva o meu coração Pronto pra te entregar Moça Moça eu te prometo Eu me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Sei que já não és pura Que o passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Jogue o teu sentimento Tudo em minhas mãos Eu quero Eu quero Morrar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor De amor me perder Moça Moça Todo em minhas mãos Todo em minhas mãos Abraçar Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder De amor 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 Obrigado.